Pai, abençoa meu dia, dia 25 de agosto. A presença de Deus abençoando em meio aos diagnósticos inesperados. A vida muitas vezes nos surpreende com notícias que não esperávamos. Diagnósticos médicos, especialmente aqueles que trazem incertezas e desafios, podem abalar nossa fé e esperança. No entanto, a crença na presença de Deus pode transformar esses momentos difíceis em oportunidades de crescimento espiritual e renovação. A luz divina nos momentos mais sombrios. Quando recebemos um diagnóstico inesperado, a presença de Deus é como uma luz que ilumina os caminhos mais escuros da nossa vida. Mesmo quando tudo parece incerto, a certeza da presença divina nos traz paz e nos lembra que não estamos sozinhos, transformando lágrimas em esperança. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele conhece nossas dores e angústias. Sua presença transforma nossas lágrimas em esperança, nos fortalecendo para enfrentar os desafios com coragem. O amor e a compaixão divina. Onde há amor e compaixão, ali está a presença de Deus. Ele nos guia, sustenta e oferece conforto. Abrir nosso coração para essa presença nos permite encontrar propósito mesmo nas adversidades. Refúgio seguro nos momentos de tempestade. A presença de Deus é um abrigo seguro. Quando sentimos sua proximidade, encontramos coragem para enfrentar qualquer desafio. Ele é o Senhor de todas as coisas. A sua vontade prevalece. Alegria na conexão com o Divino. Que a luz divina ilumine nosso caminho e nos conduza à verdade. Que a presença de Deus continue a abençoar e guiar todos nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Amém.